Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, conhecido como Moto Jornada Estou aqui para trazer mais um vídeo neste canal Começou a garoar, chuvinha está querendo aparecer Mas vamos lá, vamos direto ao vídeo Neste vídeo aqui eu quero trazer para vocês Dicas para quem está começando no mundo do motociclismo Ah, quem diria que eu daria uma dica dessa Após 3 anos pilotando, alguns mil quilômetros rodados Duas viagens internacionais, alguns estados Estou aqui para trazer um pouco aí de dicas que eu fiz E que se eu estivesse começando hoje eu faria Beleza? Deixou? Vai ficar claro? A primeira delas que eu fiz, obviamente, é Tire a sua CNH Isso é óbvio, né? Mas é muito importante começar certo Né? Então começa logo aí já com a sua CNH Seguindo aí a legislação Para evitar problemas E aprender aí principalmente a legislação do trânsito Mais importante do que pilotar É entender a legislação aí, né? Beleza? Então essa aqui é dica padrão Segunda dica é Vai comprar sua moto? Cara, escolha a moto que você se sentir mais seguro pilotando Tem muita moto por aí Ótimas relações de custo-benefício Eu não vou entrar no mérito da questão Do que é melhor, do que é pior Não é isso Não é a proposta Mas a minha sugestão para você é Cara, procura uma moto Que você vai se sentir seguro Claro, dependendo do quanto você vai investir, né? Eu fiz isso Eu quando fui comprar a minha primeira moto Eu queria muito a Teneré 250 Custo-benefício e tal Só que quando eu montei nela Eu não me senti seguro Não me senti confiante Porque era uma moto alta Para mim, né? E eu tinha um receio gigantesco Do pé no chão Talvez acho que Seja o receio de muitos aí começando Então Escolha uma moto Que você vai se sentir seguro pilotando Beleza? Eu acabei optando pela Versys 300 Porque era mais baixa e tal Essas coisas do tipo Comecei com uma 300 Porque a minha proposta era viajar Enfim Então escolha essa moto Escolha a moto que, cara Nem que você gaste um pouquinho a mais Talvez você gaste um pouquinho a menos Mas escolha uma moto Que a hora que você montar nela Você fala Cara, isso aqui eu vou conseguir dominar Beleza? O começo ele é muito inseguro, né? Traz muita insegurança Então é importante você fazer uma pilotagem segura Confiante Aí Está começando bem Beleza? Terceira dica Obviamente Não é clichê Mas certamente Você deve ter ouvido por aí já Compre seus equipamentos de segurança De nada adianta comprar uma motona E um capacete de 200 reais A conta não fecha aí A conta não fecha aí Sem uma jaqueta Sem uma calça boa Sem uma luva Você não faz isso, cara Será que baixar um pouco ali no custo da moto Mantendo a relação de confiança na pilotagem Investe aí em bons equipamentos de segurança É caro Eu concordo Mas, cara Vai guardar a sua vida, né? É melhor sangrar do que suar Como diz meu amigo Fábio Buriti Né? Então Invista nisso Beleza? Ainda mais no começo, né, cara? Ainda mais no começo Foi assim que eu fiz Também Beleza? Fechado? Então essa aí já foi a terceira dica, né? A quarta dica Que eu quero passar pra vocês É Faça um curso Extra Essa Eu não segui Graças a Deus Nesses três anos de pilotagem Nunca me aconteceu nada Deu tudo certo Nunca caí assim Pra me machucar, né? A moto caiu algumas vezes, é claro Mas eu nunca tive um acidente, né? Mas o curso de pilotagem Que eu fiz recente Me deixou muito mais confiante Pra fazer curva Pra fazer A condução da moto mais segura Mais técnicas de pilotagem Então, de novo Se tiver que baixar um pouco ali Do valor que você vai gastar na sua moto Pra que você faça essas coisas Você que tem uma certa insegurança Pra iniciar Cara, faz Vale a pena, tá? O curso realmente vale a pena Ele vai te dar uma outra visão aí Sobre pilotagem de moto Assim Procura uma escola boa Um curso acho que não é caro Hoje em dia E de novo, né? Graças a Deus não aconteceu nada comigo, né? Mas eu corri risco, né? Beleza? Então essa é a quarta dica Procura um curso on-road aí Preferencialmente Já que é onde provavelmente você vai mais rodar Tá bom? Beleza? Vamos pra quinta dica agora, então Quinta dica é... É... Óbvia, né? Mas eu vou ter que dizer Ande com a sua moto Cara, você já tirou o CNH Você comprou a moto que você confia Você tá equipado Você fez um curso on-road Cara, pega a sua moto e vai rodar, velho Vai na padaria? Vai de moto Vai no mercadinho? Vai de moto Vai... Passear? Claro, né? De moto Cara, usa a sua moto Porque, cara É aquilo, né? Ninguém é bom naquilo que faz pouco Ninguém é bom naquilo que faz pouco E faz parte do desenvolvimento, né? Faz parte do desenvolvimento Então, quanto mais você pilotar Quanto mais você rodar Quanto mais você andar Cara, mais você vai aprender Mais você vai se sentir seguro Mais você vai... É... Ter confiança E aí, certamente você Vai estar habilitado aí pra... Pra rodar Trechos mais longos Tá bom? Então não deixa a moto parada Não fica com receio, não De... Ah, vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Não, não faz isso, cara Vai rodar Beleza? Vamos aí pra o quê? Sétima dica já? Já é a sétima dica, né? Sétima dica é o seguinte Nessa jornada de início Veja muitos vídeos do YouTube De treinamento de pilotagem de moto Aprenda também com os mais experientes Eu lembro que no início Eu assistia muito vídeo na internet De curva, de técnica de frenagem De pilotagem Eu assisti muito, por exemplo Durval Careca Ele tem um... Uma série lá é... Que é de quedas, né? Galera que filma suas quedas E manda pra ele Ele vai lá e analisa E diz porque o cara caiu Recomendo, tá? E eu assisti muito Mas muito Mas muito Horas e horas assistindo isso Então Humildade intelectual é tudo, né? Aprender com quem já sabe É ótimo Então a gente precisa fazer isso E eu fiz muito Assisti entre outros, né? Mas... Durval Careca É o que me vem à mente agora Tá? Então Assista o cara Tá começando? Assista o cara O cara vai te dar Algumas dicas ali Que é importantíssimo Beleza? Uma outra dica é Aplique o conhecimento adquirido, né? Você fez curso Você tá vendo vídeo no YouTube Você deve estar aí Buscando várias formas de aprendizado De nada adianta Você reter esse conhecimento aí No dia a dia Não se policiar pra aplicar, né? Aí você tá... Aí é uma obesidade mental, né? Como a gente disse Você tem muito conhecimento E aplica pouco Tá obeso mentalmente Então não faz isso Você policia pra aplicar O que você aprendeu Na frenagem Posicionamento de pilotagem Técnicas de curva Tudo Tudo que for Relativo a isso aí Não deixe de De aplicar Beleza? Uma outra dica é Busque grupos de WhatsApp Pessoas que já pilotam Pessoas que Fazem passeios Busque isso Porque se você buscar isso Você vai ter companhia Você vai conhecer novas pessoas Vai conhecer novas amizades Vai fazer passeios incríveis aí E eu fiz isso Entrei em muito grupo Inclusive pra escolher a sua moto Entra em grupos Pergunta Em fóruns do Facebook Pergunta pra quem já tem Opinião de dona Aquela coisa toda Mas eu fiz muito isso E aí também conheci Muitos amigos Inclusive hoje Tem amigos que Andam comigo desde o início Fábio Buriti Giovanni Giovanni Zanetta Tem uma Dilso Tem uma galera aí O Daniel Tem uma galera aí Que até hoje A gente está Promove alguns passeios aí E aí os caras Trazem dicas Você aprende com os caras Sempre tem um passeio a mais Pra você fazer Socializa né O ser humano Por mais que Às vezes a gente não queira né Nós somos interdependentes Vivemos em sociedade Então é muito interessante A gente Tá aí Buscando parceria Pra Então rolê Né E a última dica Desse vídeo É a seguinte Cara Olha Cuidado com o excesso De confiança Beleza Vai chegar uma hora Que você vai falar assim Nossa Tô pilotando pra caramba Agora eu sou fuga Ah Não sei o que É normal É natural É natural do ser humano Saiu aí uma Saiu não né Eu vi uma pesquisa Em algum lugar Que disse muito disso né Os maiores índices De acidente É nas regiões Próximo a casa Do acidentado né Porque é uma área Que ele já conhece Já confia Tá lá sempre E ali provavelmente Onde ele exerce Mais ainda O excesso de confiança né Então A minha dica É essa cara Assim Cuidado com o excesso De confiança Cuidado com Com isso Isso Pode matar alguém né Em qualquer área da vida Inclusive né Seja um relacionamento Você Seja de confiança Você pode Sei lá Né Seu casamento Pode ir não tão bem Assim Seja no trabalho Na zona de conforto No excesso de confiança Achar que não precisa evoluir Melhorar também Você pode Amanhã ou depois Né Ser demitido Então O excesso de confiança Ele É um problema sério Né A gente não pode É Achar que É bom Tem que ter confiança Para andar de moto Sim Mas Tudo em excesso Nessa vida Faz mal Né A gente já está cansado De saber Beleza Bom galera Acho que essas São as minhas dicas Neste vídeo Talvez eu traga outro Futuramente Falando um pouquinho disso Mas essas São as minhas dicas Tá bom O vídeo de hoje É isso Espero que você Tenha gostado Espero que Te ajudou De alguma maneira Para você Que já pilota Aí Se tiver alguma Recomendação Comenta nesse vídeo Aqui para quem Está começando A ideia é ajudar Quem está iniciando Obviamente Se você tem algo Para agregar Traz aí nos comentários Como dica Se eu falei Alguma besteira Aqui também Em total Pode me corrigir Ninguém é perfeito Também não sou Isso é do jogo A gente vai aprendendo Beleza Então é isso Forte abraço Para vocês Boas jornadas Bons ventos Valeu E tchau Deixa o like aí Deixa o like aí Compartilha com a galera Que está começando Por favor Vamos compartilhar Conteúdo Vamos ajudar A comunidade Do motociclismo Faz bem Tá bom Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau